Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje irei falar a respeito de um dos maiores e melhores bancos tradicionais do Brasil para você estar conseguindo linhas de crédito aí, como cartão de crédito, empréstimos, financiamento de imóveis e veículos. Estou falando galera do Banco Santander, então fica comigo até o final desse vídeo, tá? É um vídeozinho rápido, apenas para compartilhar com vocês o aumentaço de limite aí que estava disponível para um dos nossos inscritos aqui do canal lá no grupo do WhatsApp, né? Foi compartilhado no grupo do canal Silveira Cartões galera, então fica comigo que vou te mostrar esse baita limite liberado. Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos relacionados a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo para você participar em trazer conosco de forma totalmente gratuita e ficar bem informado a respeito de cartões e contas. Bom galera, antes de compartilhar com vocês aqui o print, quero falar que o Banco Santander aumenta o limite dos seus clientes através de movimentação na conta, tá? Se você tiver algum valor disponível, você pode colocar na poupança, no CDB ou até mesmo estar investindo em outros fundos que a instituição Santander oferece, tá? Lembrando que a instituição Santander leva muito a sério o investimento e também a movimentação do cliente. E tudo que você fizer no geral de movimentação na conta, o Santander vai levar em consideração no final do mês, tá? Se você faz Pix, se você paga boletos, se você tem movimentação na conta pesada, com certeza isso vai somar muitos pontos para você porque a instituição vai realmente te conhecer, né? Vai saber de fato que você tem movimentações e também tem dinheiro aí em movimentação, que é o principal para eles, tá? E aí nos próximos meses você pode sim estar recebendo várias linhas de crédito, né? Como cheque especial, cartão de crédito, upgrade de cartão, financiamento de imóveis, financiamento de veículos e muito mais, tá galera? Então vale muito a pena fazer movimentação, principalmente agora nesse final de ano. Bom galera, tá aí na tela pra vocês o print, né? A respeito do aumento de limite que esse cliente obteve, né? Lembrando que esse print estava lá no nosso grupo de WhatsApp do canal Servira Cartões e achei interessante estar compartilhando com vocês, né? Como vocês podem ver aí, a notificação fala o seguinte Você tem mais R$13.960,00 de limite pré-aprovado Seu novo limite total é de R$48.300,00 Então esse é o limite total aí no cartão de um dos nossos inscritos aqui do canal Então é um baita limite, né? Inclusive se esse cliente quiser, ele pode já estar fazendo upgrade para um dos cartões do Santander Como o Elite ou o NIC, tá? Então basicamente foi esse o aumento de limite desse cliente Como vocês podem ver aí Foi um baita aumento de limite, né galera? Creio que tudo isso é devido às movimentações na conta, né? Os pagamentos de boletos, investimentos As transações que são feitas mensais, né? Quanto mais do que você está comprovando uma renda alta, né? Com certeza a movimentação vale muito mais do que comprovar a renda no Banco Santander Os aumentos de limites geralmente vêm mais rápido através da movimentação Isso é comprovado Inclusive o Santander está aprovando até alguns clientes com limites iniciais a partir de R$250,00 Clientes, digo, que estão até com o nome em restrição, tá galera? Não é todos, né? Não é em massa Lembrando que cada aprovação passa por análise de crédito E aí de acordo com a restrição Tem alguns clientes que estão sim conseguindo abrir a conta E ainda conseguindo o cartão de crédito SX com R$250,00 de limite inicial Inclusive quero saber Você tem algum cartão de crédito do Banco Santander? Qual o valor do seu limite atual? Quanto tempo demorou para receber aumento de limite? Deixa aqui abaixo, tá? No demais é isso galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri